O Supremo Tribunal Federal condenou mais 29 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O julgamento no plenário virtual terminou no fim da noite de ontem. Os réus foram denunciados por cinco crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Até agora a Corte já condenou outras 30 pessoas.